Bom dia, que barulho. Vamos fazer silêncio, vamos lá. Good morning. Good morning. Good morning. O pessoal que tá junto ainda já tinha visto duas vezes, mas vocês ainda não tinham visto, estavam morrendo. E os pessoas são maiores. Eu vou dizer já. Espera só um pouquinho. Lindo, desligue os microfones de vocês, porque tá fazendo muito barulho. Pronto, agora sim. Aí quem quiser falar, liga o microfone, tá certo? Eu queria que vocês ligassem as câmeras pra ter o rostinho de tudinho. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi. É a página 8 até o qual? Eu vou dizer agora a página. Olha, vamos lá. Semana passada, quem tá online estava presencial. E nós respondemos algumas páginas de livro de inglês, tá certo? Não teve tarefinha pra casa, não foi? E nós só respondemos aqui na sala, que isso é bem facinho. Por quê? Porque essa nossa primeira unidade é uma unidade de revisão pessoal. Então, nós vamos revisar algumas coisas que nós já vimos no ano passado. E aí a tarefinha de hoje é sobre os materiais escolares em inglês, que nós já aprendemos no ano passado. Inclusive, Tia Belli vai colocar no grupo o vídeo da aula da semana do ano passado que nós tivemos sobre esse conteúdo, tá certo? Pra quem quiser revisar, entrar. Mas aí na aula de hoje, a gente vai ver se a gente lembra de algumas minhas. Oi. Oi, Tia, tá travando. Calma, eu acho que é a tua internet. Pra mais alguém, tá travando. Quando a gente... Tá travando, travando. Não. Tia, a sua internet não tá travando. É, eu acho que o problema é a tua internet. Se você vai travando muito, aí tu tenta sair e entrar de novo. E aí, gente, o Tia vai fazer hoje, como o Tia fez semana passada. Lembra que Tia colocou na tela do computador as páginas? Fica melhor pra enxergar, não é, pessoal? E aí, Tia vai fazer de novo pra quem tá em casa, tá certo? Oi. Vai o quê? Professora. Parulho aqui na aula. Tá travando muito. Eu acho que é a tua internet, Rinaldo. Tenta sair e entrar de novo. Ligar e desligar o roteador. É, porque é o irmão da coleguinha que tá falando. É, não. É porque é o irmão do coleguinha da sala. É, não. Aí, pra quem tá em casa, Tia também vai compartilhar a tela. E aí, abra um livro na página 9. Todo mundo, abre um livro, abre um livro. Open your book. Oi, Tia. Oi. É 11 até a qual página? A gente vai responder da página 9 até a página 11. Se der tempo. Se não der, responde mesmo. Tia vai compartilhar a tela, ok? Ok. Vocês estão vendo, pessoal? Eu não tô vendo nada. E eu tô vendo. Agora sim, tô vendo sim. Eu tô vendo. E eu também tô vendo. Ok. Olha aí a bonequinha de Tia Belly. Sempre. Tia Belly faz a bonequinha dela. Vejam só. Aqui, nessa página 9, nós temos um material de escala. Quando tinha aquela graça. Oi. Quem foi que falou isso? A internet tá travando muito. É Maria Luísa. A internet dela tá muito ruim. Oi. Oi, quem tá falando? É Maria Clara que tá querendo falar ou não? Não. Não. Eu acho que é Maria Luísa. Maria Luísa, não dá pra te entender. Porque tá cortando muito a tua fala. Não dá pra te entender. Saiu. É a internet dela. Ó. Caiu a internet dela. Eu acho. Vamos lá, gente. Olha. Lá na página 9, nós temos aqui alguns objetos escolares. Alguns objetos que nós temos na escola. E nós temos algumas frases. Tá certo? E aí, Tia vai ler a frase. E Tia vai ver se vocês conseguem entender o comando do que é pra fazer. Na letrinha A fala assim. The school bag is blue. Quem sabe o que é school bag? Mochila escolar. Tá dizendo que é school bag. Bolsa. Isso. É blue. Então, você vai pintar ela de que cor? Blue. Azul. Blue. Então. Azul. Isso. Então, ó. Olha aqui na tela. Pintar de azul. Tá vendo? Então, você vai pintar a mochila bem bonita de azul. É toda de azul, né, Tia? Toda de azul. Isso. Isso. Vai ser lá na... Tá vendo que tá... Essa daqui de azul. Tá vendo que vai pintar a mochila bem bonita de azul. Como? Quanto é aqui, Sônia? É? É. Eu acho que tem. É toda de azul. Pronto. Vitor disse que é toda de azul. Ela perguntou a Tia. Toda de azul. Eu vou pintar pra... Porque se... É pra pintar toda de azul, é, Vitor? É. Ela não mandou. Quanto é, Vitor? O Vitor não tá, não. Só se passar. Tá. Ainda vi que não tá, né? Acho que a câmera já tá desligada. Vitor... Vitor... É, a câmera dele tá desligada. Mas ele fala. Olha, Vitor. Quem tá conversando? Terminei. Oi? Terminou? Tá melhor agora a tua internet, Maria Luísa? Tá entendendo sim agora? É maluco. Sim. Então, lá no levinho, na página 9. Não, não. Não, não. Entendi. Toda da patria. Sim. Lá na página 9. A gente vai pintar a mochila de azul. Todo mundo tá pintando? Eu já terminei. Já terminou? Eu também já acabei. Muito bem. Eu também já acabei. Eu também já acabei. E a Fernanda... Bem cheia de amarelo. Lá na página 9. Lá na página 10. Lá na página 10. terminou o vale tia, eu não tenho livro não então qual é a página pra anotar na agenda página 9 não, é a 10 nós vamos responder é a 9 até a 1 oi é a 9 até a 1 é a 9 até a 1 obrigada 9 por que a senhora não deixava anotar até a 14 é fazer isso tudo de tarefa tia, por que não vai anotar até a 20 e é, que bom que vocês gostam muito de tarefa tia a próxima, vamos lá a próxima é assim defencil e yellow quem lembra o que é pente? lápis e a gente vai pintar o lápis de que cor? amarelo amarelo muito bem já pintei o Arthur é todo de amarelo então ó, pintar o lápis bem bonito de amarelo de pêncil e esquelo ó, tia ó, professora tô sem o livro é isso aí oi qualquer um qualquer um quem perguntou alguma coisa que tia não ouviu? O que falou que não tá comigo? Eu, tia. Tia. Oi. Diga. Tem um depois do amarelo, que eu já, que eu só tá faltando ele, né? Que é o laranja. Snake. Eu não entendi, eu não me lembro mais. Ah, a letrinha C. A letrinha C é de chapter. Ô, tia. Ou seja, o apontador é laranja. Tia. Tia. O apontador é laranja. Ô, tia. Oi. Eu tô procurando o meu amarelo, que eu esqueci. É, o lápis é que é amarelo, vixi. Quem tá com a... Quem tá com o microfone ligado, mas não tá fazendo pergunta pra tia, aí desliga o microfone, tá certo? Liga só quando tiver alguma dúvida e quer perguntar alguma coisa a tia, porque senão tia não consegue entender. Ô, professora, eu não tenho livro de inglês, não. Tá certo, aí espera. Vixi pode ficar na aula, assistir na aula pra revisar. E depois, quando seu livrinho de inglês chegar, aí você recebe as páginas que estão faltando, ok? Porque é pouco, é a novata. Isabelle. Isabelle. Oi. Eu já pintei o C, que é a lapiseira. Muito bem. Agora a gente vai... Nós vamos pra letrinha C agora. Ô, tia, eu não terminei ainda, não. Ok, e espera. Ô, tia, D é qual? Peraí, que a gente vai tirar. Peraí, vamos de pouquinho. Olha, a letra C diz assim. Descarpner. O que você sabe? Eu vou comer um chocolate. Eu vou comer um marrom chocolate. Ó, quem tem o telefone ligado, desliga. Ô, tia, eu terminei. Ok. A gente vai só esperar um pouquinho aqui, a coleguinha que tá terminando. Eu já tô pintando a cadeira. Mas cuidado pra não pintar, tá só errada, tá? Tá, eu tô pintando com o marrom. Mas, isso, muito bem. Olha, a letra C diz assim. The sharpener is orange. Quem lembra o que é sharpener? Eu. É, o apontador, a lapiseira. E diz que é orange, a gente vai pintar de que cor? Laranja. É, a letrinha C. Não tem a letrinha C. Aí vai pintar o apontador de laranja. Bem bonito. Ó, tia, eu terminei já. É uma loucura. Dá pra só ver que você vai me ajudar, você tá aí somando pra me arrumar. Ei? E outra coisa. Eu não tenho que me sair. Eu só vai ir. Ô, tia. Oi. Eu já pintei quatro, que foi a mochila, a lapiseira, a mochila de azul, o apontador de laranja, a cola de vermelha, o lápis de amarelo e a cadeira de amarelo. Repete, tia, por favor, o que foi que você pintou pra ter a vestal que se tá correto. A mochila de azul, o lápis de amarelo, a lapiseira de laranja, a cola de vermelho e a cadeira de marrom. Muito bem, para mim. Ó, tia, eu já fiz tudo. Diz pra tia o que é que você pintou. Quais foram as cores? Pra tia ver se tá certinho. Mochila de azul, lápis de amarelo, lapiseira de laranja, cola de vermelho, cadeira de marrom, o caderno de roxo e a borracha de rosa e a régua de verde. Muito bem, Maria Clara. Parabéns, tudo certinho. Parabéns. Ó, tia. Oi? Eu já terminei também. Diz pra tia quais foram as cores que você pintou pra tia ver se tá certinho. A mochila de azul, o lápis de amarelo, a lapiseira de laranja, cola de vermelho, a cadeira de marrom, o livro de roxo, a borracha de rosa e a régua de verde. Muito bem, Maria Clara. Muito bem, gente. Parabéns. Tudo certinho. Vamos pra letra D. Não fala não, porque eu tô com o microfone ligado. Ó, a letra D diz assim. The group is red. Então, a cola é de que cor? Vermelho, ó. Pintava de vermelho a cola. Bem bonitos. Muito bem. Erais de Espinqueiros. Coloca o nome, coloca em inglês e material de escola. O que é isso? A letra E Fala assim Eu terminei Muito bem, Arthur Todas? Sim Diz a que pintou as cores que você pintou Mochila de azul Eu já acabei Diz a primeira de azul, tá certo? Mochila azul Lápis amarelo Apontador de laranja E a cola de vermelho E a cadeira de marrom E o livro de roxo A borracha de rosa E a régua de verbo Muito bem, Arthur Parabéns Tudo certo? Oi, quem foi mais que terminou? Eu Eu Após isso aqui, quais foram as cores que você pintou? Pra tia ver se está certinho Tia, terminei Eu Tá Diz aqui, o que foi que você pintou? Pra tia ver se está certinho A mochila de azul O lápis O lápis de amarelo O apontador de laranja A cola de vermelho A cadeira de marrom O caderno de roxo A borracha de rosa E a régua de verbo E a régua de verbo O que foi que eu fiz? Eu já terminei Tia Ô tia Ô tia Oi, meu amor Terminei Acontece de estar aqui Eu faço as cores que você Eu já terminei Eu pintei a mochila de azul Eu pintei a mochila de azul, o lápis de amarelo, o aputador de laranja, a cola de vermelho, a cadeira de mão. O tia Isabel, o tia Isabel. O tia Isabel, o tia Isabel, o tia Isabel. O tia Isabel, o tia Isabel. Eu já terminei a página 9 e a 11. Só falta mais um, só falta uma questão da 10 que eu não soube, que é a mesma. A gente vai corrigir daqui a pouco e você vê, tá certo? Tia, oi. O tia, já terminei. Já? Espera só um pouquinho, tá bom? Pra tia ver a vida que tá na sala. Quem tá na sala já pintou, tá ok, já pintou. Deixa a tia ver quem tá na sala aqui, tá bom? E aí, rapidinho. E termina, eu vou terminar com isso. Tá bom. A gente vai ficar com isso. Tá bom. Um. O tia, já tem um pouco. Um. 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 Tereza Marrom, o livro de roxo, a borracha de rosa e a régua de verde. Muito bem. Bom dia, terminei. Disse, Tereza. A mochila de azul, o lápis de amarelo, a lapideira de laranja, a cola vermelha e a cadeira de marrom, o livro de roxo e a borracha de rosa e a régua de verde. Muito bem. Eu acho que o vídeo online já terminou. Tia. Oi. Oi. A mochila de azul, o lápis de amarelo, a lapideira de laranja, a cola de vermelho, a cadeira de marrom, o livro de roxo, a borracha de rosa e a régua de verde. Parabéns. Muito bem. Já terminou? Deixa a tia. Tia, bora pra parte não. Dez. Vamos. Resumo, você passa a dez. Essa aqui é só ver a tarefinha de quem tá aqui na sala. Tá. Pedro Jorge tem uma arma. Mas eu sou do inglês. Você sabe do inglês? Oi. Ô tia. Estevão no banheiro. Desliga minha câmera. Isabel Santos. Ô tia. Oi. A senhora já pode dizer. Dá dez. A gente já pode dizer a dez, né? É porque tem alguns coleguinhas terminando aqui na sala. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Quem já terminou, você pode tirar para a página 10, tá bom? Lá na 10, nós temos os materiais escolares. Só que estão faltando algumas letras, ok? Nós vamos começar com essas letras que estão faltando. Quem falou? Lá na letra A. Os materiais estão escrevendo, a gente tá faltando alguma coisa. Tem. Oi. Vou ler. Na letra A, a primeira palavra é notebook. E notebook é caderno em inglês. Vocês lembram? Caderno em inglês é notebook. E tá faltando algumas letrinhas. E nós vamos preencher com as letrinhas que estão faltando. Quem tá em casa, já tá vendo as letrinhas aí na tela. Todo mundo tá vendo? Travou. E aí a gente vai preencher com o que falta. Quem tá em casa, Tia, vai colocar... Quem tá aqui na sala, Tia, vai colocar no top. Tia, vai colocar logo um beijo aí no negócio que é o último, Tia. É o primeiro, velho. Notebook é o primeiro, que é caderno em inglês. Quem tá aí em casa, tá vendo? Todo mundo tá vendo direitinho a tela? Sim. E eu falo aqui lá na página 10, pra preencher com as letrinhas que estão faltando, tá bom? Eu tô vendo. Ok. E aí, ó. Quem tá aqui na sala, a gente vai preencher com as letrinhas que estão faltando. A gente vai preencher com as letrinhas que estão faltando. Eu vou botar um caderno de vocês bem bonito. Isso, muito bem. Bom dia. Bom. Sim, vai ficar aqui. As vezes a gente fica voltando. E aí a gente vai ligar. Olha. Aqui faltou um beijo. Você deu um beijo? E aí tinha visto que notebook é caderno, não é? Onde é que tem um caderno? Aí você vai ligar a palavrinha notebook até o caderno. Tia, vai acabar os minutos desse link. É mesmo. Ó. Tia vai... Mas eu vou falar aqui, ó. E você clica no mesmo link, tá certo? No mesmo link que já tá lá no grupo. Tia vai falar de novo. Que chai. Que chai.